Fala galera, Jorlan, mais um dia na parada Tamo aqui de novo pra perseguir o Ramon Então fica comigo até o final que eu vou humilhar esse moleque hoje Vou acabar com a raça dele Vai acabar porra, Nil Vou sim, cala tua boca Irmão, o bagulho é o seguinte Segunda vez que eu tô gravando esse vídeo Eu gravei ele anteontem, ficou foda, né Daí ontem meu computador foi pro conserto E o miserável do técnico apagou o caralho do vídeo Então tô tendo que fazer de novo, tá Então, de novo Vamos ver essa porra aí, desse treino, como é que é trefe, né E já aproveita e deixa um like, tá Porque, meu irmão, mal trabalho eu vou fazer isso aqui Eu adoro fazer, mas dá um puta trabalho E já deixa um like aí pra ajudar o canal Toda vez que você clica no gostei Isso mostra pro YouTube que esse canal é importante, é relevante E eu sei que vocês, tanto quanto eu, querem que esse canal aqui Cada vez exploda mais, né Temos que chegar a um milhão de inscritos nessa porra aqui Esse ano, meu irmão, não é possível Vamos chegar, pô, tamo trabalhando, um milhão Sorte é potário, mãe Ele tá fazendo uma puxada com 20 de cada lado, né Eu tento não acreditar, tá Eu tento olhar isso e falar assim Só pode ser mentira, né Sim Só pode ser mentira Jorlan, não se espante com o Ramon Tagar passeando nesses treinos, tá Antes do Olímpia, né Afinal, roubar é uma coisa que ele sempre foi acostumado, tá Trabalhou muito tempo pro Marcola, né Um traficante filho da puta do Rio de Janeiro Nossa Trabalhou muito tempo pra ele, tá Foi aviãozinho do tráfico Escondia drogas dentro do antebraço Antebraço dele é zica, tipo E fez a segurança dele durante muito tempo, né Cara, olha o tamanho da bunda do faixa preta Fera demais Eu não consegui entender porque que ele gosta dessa merda De passar treino encostando na pessoa Bota o dedinho, bota o dedinho Tu é deficiente visual, ô filha da puta O cara tá fazendo uma puxada com 20 quilos de cada lado Agora 40, né E o outro tá botando o dedinho ali pra sentir a contração Pra sentir a fibra Meu irmão, o músculo não vai fazer nada aí, meu filho Esse peso aí faz nem cosquinha na dorsal do Ramon Pô, para de ser louco Ciro Boca, irmão de Araque, de Floripa Pior que é mesmo, o Ramon tem um espasmo e já puxa esse peso Rapaz Eu acho que o Ramon Eu já entendi O Ramon deu um balão no Pacholoque Pra poder colocar um treinador no lugar que tivesse um tupete Só que natural Sim Porque o Pacholoque até semana passada Porra, era careca Igual o Alex Escobar Aí agora Ele virou Elvis Presley Entendeu? Só que aquele cabelo não é confiável Cabelo Falso, né? Foi implantado ali Provavelmente Pacholoque assistindo Globo Rural Pegou umas técnicas ali de fertilização Aquele negócio que porra A gente estuda em Geografia na escola Que eu esqueci o nome Quando você faz o desvio de um rio pro outro lugar Esse tipo de coisa Daí Pacholoque estudou isso E fez o cabelo dele ali Esse cara aí Já é natural, tá vendo? E aquele chupão no pescoço ali Tá uma delícia Parece que foi no paintball Né? Ai meu Deus Pô, finalmente, hein? Já tá chegando no peso de aquecimento do Sebum Tá? Não preciso nem falar, né? Olha lá Tenizinho da Adidas Ai meu irmão A Max já foi pro caralho Ninguém tá mais nem aí pra porra nenhuma Não fala isso, cara Vamos botar o Ramon pra viajar, né? Pra ele tá bom, né? Viaja de graça Conhece os Estados Unidos, né? Vai só passeio, tá filho? Não vai arrumar nada não Queria falar, né? O Ramon tinha que ser patrocinado Pela decolar.com Porque ele só viaja pra passear Vou falar uma coisa pra vocês Não gosto dessa máquina Por causa do ângulo dela Conforme você vai descendo Os braços vão se afastando Não gosto disso Prefiro Quando desce reto Igual Quando você faz com a barra No cabo No pule normal Sabe o que quer dizer pule? Pule quer dizer polia Caraca, fera demais Não sabia Pois é Estudei inglês Sou aluno do meu filho Igão Do meu filhão Igor E você que tá assistindo esse vídeo Se você quiser melhorar o seu inglês Seja o inglês geralzão Ou você quer Aperfeiçoar o inglês Dentro do fisiculturismo Seja você professor de educação física Nutricionista Fisioterapeuta Etc Tem que aprender Anatomia muscular Em inglês Tem que aprender tudo em inglês Porque todos os artigos Quando saem Tirando os que o Belmiro faz Porque ele faz artigo todo dia Só isso que ele faz a vida dele Os artigos A maioria são em inglês Tirando os do Belmiro Então todos os artigos em inglês Se você não souber Você vai ficar pra trás Porque a tradução vem 42 anos depois Tá bom Então se você quer aprender inglês Chama o meu filhão Igor No Instagram Que ele ajuda vocês Tá bom Olha só Agora sim uma puxadinha No triângulo do Fala Mansa Tá vendo Fala Mansa mesmo né Porque essa dorsal aí Tá rindo à toa com esse peso Que merda né E lá na parede lá atrás Olha o Sebum Não dá pra ver Mas ele tá lá na parede Tá só olhando Pra esse treino de merda aí Que esse moleque tá fazendo E detalhe Não sei se vocês repararam Tá Mas o Ramon Tá se vestindo Igual o Sebum Tá Eu vou pegar uma Maurício Bota uma foto aí Do Sebum Vestido Pra gente comparar com o Ramon Vou botar Eu posso deixar Maurício Você não pode ficar dando moral Pro Chorulan não Ele quer só Falar mal do Ramon Você não pode dar moral pra ele Eu posso ser Mestre Ele é da ilha do governador Conhece vários bandidos Me ameaçou Então tá bom Não quero perder você Ó o Zancanelli chegou ali Né Só pra rir Desse treino ridículo Tá O cara só tem antebraço Meu irmão Olha lá Ainda falam que esse cara é classic Puta que pariu Primeiro O Zancanelli é muito mais classic Que o Ramon Tá Já começo por aí Pela anatomia do Ramon Ele é totalmente open Se faz um off de um ano Ele ia virar o Phil Heath Eu já falei isso aqui Daqui a um tempo Sei lá Uns 2, 3, 4 anos Talvez Se ele decidir ir pra open Aí todo mundo Vai virar e vai falar Porra O Igor tava certo O Ramon fica bem melhor Na open mesmo Pois é Mas ninguém dá trelo Pro que eu falo Tá Daqui a um tempo Como cê vai entender Tô impressionado Com o tamanho do glúteo Do faixa Também Compete com o Mezaki Cara Que rabo enorme Olha lá E aí Tudo certo E aí Maurício Quer pau Olha Quer ovo disfarça Usando strap Pois é Agora ele vai fazer Uma remada Unilateral Quantos quilos tem ali 40 quilos Já tá explicado Por que o Chris Bumstead Ficará em primeiro Um treino de baixíssima Intensidade Submáximo Com 40 quilos Provavelmente é o peso Que o rapaz do Flaw Que está ali atrás O Igor Provavelmente é o peso Que ele estava usando Para fazer Rosca bíceps Aí o nosso querido Ramon Pega Esse é o Tern Esse dumbbell Perdão De 40 quilos Para fazer remadas Unilaterais Ainda tá colocando O pé errado Na frente É um animal Pois é Valdemar Depois As pessoas reclamam Arbitragem Tendenciosa Ai Não ganhou Porque é brasileiro Porra Meu irmão Não tá enfiando A porrada Do treino Meu irmão Porra Segundo exercício Era pra estar Deitado no chão Regaçado Fudido Louco Esse povo De hoje em dia Cara Sinceramente Sinceramente Olha lá o Igor Do Flow Olha o peso Que tá lá na puxada Olha ali atrás O mesmo peso Que o Ramon fez O cara é gordo Sedentário Nunca fez porra Nenhuma da vida Parece um Um libanês Que tá pegando O mesmo peso Do Ramon Que é atleta Há vários anos Né Peptídeo Pra lá e pra cá Diurético A dar com o pau Né Insulina GH Tudo mais Né É isso que eu falo Entendeu Você não treina Com músculo Você treina Com o cérebro O que teu cérebro Deseja O que ele almeja Você vai fazer Meu irmão Não tem essa Mas Se o teu cérebro Tá tipo Ah meu irmão Pô minha genética É foda Tá bom Vou fazer qualquer porra Aqui Chega lá Eu poso mais ou menos Faço qualquer merda Tá bom Esse é o problema Renato Hein Ramon tem a genética Mas só a genética Não adianta Tem que trabalhar Pô 200% Todo dia Pô Pra fazer igual Refizique Cara olha as unhas Do Ramon É um dinossauro Que tem unhas De lagarto Tá muito feio Isso Ramon Sardinha Pega Manda uma mensagem Pra Nisse E avisa Que o Ramon Vai dar um pulinho Lá antes do Olimpia Pra consertar isso Tá horrível Essa unha dele Tá feio demais Parece unha de velho Que joga sinuca O dia inteiro Não dá pra entender Pior que tá mesmo Meu velho E de sinuca Eu entendo Tá Porque meu pai Foi quem construiu A primeira mesa De sinuca Que o Rui Chapéu Teve na casa dele O Rui Chapéu Pra quem não sabe O maior sinuqueiro Da história do Brasil Morou em Ribeirão Preto Muito tempo Porque Ele não tinha Mesas boas Onde ele morava E meu pai Ficou famoso Por construir Várias coisas E tal Uma espécie de MacGyver Dali de Ribeirão Preto Daí o Rui Chapéu Quis que meu pai Fizesse uma mesa Pra ele Meu pai fez E por isso Que ele se desenvolveu E se tornou O maior sinuqueiro Da história Se não fosse meu pai O chapéu Seria apenas Um velho bêbado Negócio muito Joga sinuca Com a corro aberta Quando a gente Viaja pra um hotel Fazenda Muzi Ninguém tá nem aí Pra tua vida amorosa Essa máquina é uma delícia Uma vez treinei no CT Com o Felipe Linares E o Ramon A gente usou muito Essa máquina Foi uma delícia Isso quem tá falando É o Erguedes Tá Não é a sardinha Não Mas tô fazendo Com essa voz Porque eu sei Que vocês gostam Dessa voz sexy Entrando na cabeça De vocês Tá bom Tem um vídeo Do Levrone Fazendo essa remata Ah não Não Ô Mauricião Desliga o microfone Do Jorlan Pode desligar Bestre Aí aproveitando Que vocês desligaram Do Jorlan Será que o Ramon Lutaria boxe Comigo Renato Mauricião do Reis Não precisa nem desligar Tá Despluga E joga fora Pode deixar Bestre Cara Eu fiquei impressionado Um cara que toma Bomba Envelheceu aí 20 anos Nos últimos dois De tanta testosterona Não tem como O cara envelhece Muda muito A fisionomia Um cara que toma Tanta coisa Faz a remada Com o mesmo peso Do Ícaro Pra tu ver né Cara Como Realmente É o que o Jorlan Falou Concordo com ele É muito mais A sua cabeça Do que os músculos Propriamente ditos O que você faz No treino Pelo Neixo Posso usar teu microfone Pode Pô Usa aí Apesar de tu me humilhar Sempre querer me bater Pode usar Então Que porra é essa Que esse filha da puta Tá na mão Essa fitinha Que que é isso Cara É o que Senhor do Bom Fim É o que A Conde de Bom Fim Aquela rua lá Da Tijuca Aliás É Cês sabem Qual é o bairro Do Rio de Janeiro Onde as pessoas Têm o cu mais limpo Eu não sei Cara Eu nem conheço Rio de Janeiro direito Qual é o bairro Tijuca Puta de barilhão Eu vi essa piada Essa semana Meu irmão No No programa lá Do Marcos Castro Lá de De Porra Aquele negócio lá De trocadilho Que ele faz lá Que a maioria Acho uma merda Tá Uma merda Tá Acabei de imitar O Pimentel Né É A maioria Acho uma merda Mas esse Da Tijuca Eu ri pra caralho Pra quem não sabe Chuca É o ato De Você fazer Uma lavagem Né Na sua Retaguarda Tá Né Ô Milton Cunha Mano Ramãozinho Tá treinando Pesado demais Hein Mas tá bem Hein Eu não consigo entender Essa porra De treinar em dupla Cara Que merda é essa Larga isso Cara Deixa ele fazer Sozinho Porra Meu Deus do céu Ai Tocou até meu alarme Aqui de tomar o Rivotril Peraí Cara Eu não aguento isso Tudo é em dupla Essa porra Vai fazer crossfit Então Maluco Que aí faz aqueles treinos Lá em dupla Né Cada um faz 10 Né E pronto Tudo tem ajuda Cara Porra Não é possível Isso E o O filho do Ciro Bokerman Ali Né O Pemba Preta Caralho Deve ser deficiente Visual mesmo Que tu tem que Encostar Né Deve passar A ficha de treino Em braile Pros outros Lá na Naironberg Que porra É essa Rapá Olha lá Rapá Ou esse cara Tem tesão em homem Ou ele é cego Ou os dois Né Pode ser também Olha Esse é um exercício Excelente Pra lower back Dele A parte Debaixo Da dorsal Rubens Lower back Não existe Lower back Tá aprendido No curso Do Igor Vai Olha lá Air pod pro No ouvido Eu não aguento Isso não Na moral Acabou esse vídeo Tá Deixa o like Aí Se inscreve No canal Isso ajuda Pra caralho Tá Tem a Opção de ser membro Aqui Clica em ser membro É 7 reais Por mês Só E você vai me ajudar Demais Eu vou fazer live Lá toda semana Pra gente trocar ideia E avaliar shape Porra Fazer imitação E tudo mais Tá É E outra coisa Se você tá assistindo Esse vídeo Não cai nessa merda De live NPC Não Tá Pelo amor de Deus Tá ridículo isso Um grande abraço Fica com Deus E até a próxima